Tem color, tem fumê, tem verde, tem bronze, tem antílopo, enfim, tem muita variedade pra você escolher ao fazer um box aqui na Artbox. Um preço pra mim? Bom, box de 80 pro e 90 fumê, 6 de 37 reais colocado. Dá pro seu bolso em 6 pagamentos. Toda semana vocês estão sorteando... Uma bicicleta. Pra você que comprar aqui na Artbox. Lembrando que ao comprar um box você ainda ganha um porta-xampu. Que vamos mostrar aqui o nome do 34.3 Raposo Tavares, sentido interior São Paulo. Telefone. 0800 772 1513 ou 4615 8670. Tem que ter um box bonito, de qualidade, quem vai fazer? Artbox. Aqui.